A censura é o esboço do fascismo. O Centro Cultural Banco do Brasil está apresentando a mostra Paul Klee, equilíbrio instável, beneficiada pela lei de incentivo à cultura, incompreendida por muitos. Trata-se da reunião inédita na América Latina de mais de cem obras do pintor suíço, 1879-1940, um dos artistas mais influentes do século XX. A visita vale a pena para conhecer a trajetória e as obras de Paul Klee, mas, sobretudo, para refletir sobre como a ascensão da extrema direita ao poder afeta artistas e a cultura. Nascido na Suíça, Klee se mudou para Munique, aos 19 anos, para estudar na Academia de Belas Artes. A partir daí sua carreira foi evoluindo, com vários percalços, inclusive a Primeira Guerra Mundial, mas por não estar na linha de frente pode prosseguir com seu trabalho artístico. Na efervescência da República de Weimar, quando a arte de vanguarda explodia na Alemanha, Klee foi convidado para lecionar na Bauhaus, a revolucionária escola fundada por Walter Gropios, unindo arquitetura e arte. Deu aulas de pintura livre e teoria do design. A Bauhaus, por seu método pedagógico avançado, estímulo à livre criação e caráter inovador, sempre foi vista como de esquerda pelos conservadores, que defendiam sua dissolução. Com a ascensão do nazismo ao poder na Alemanha, a escola foi fechada em 1933, por ser considerada uma frente comunista. Klee já a havia deixado em 1930, mudando-se para do Seudorf, mas também foi vítima de primeira hora da chegada dos nazistas ao poder. Seu ateliê foi revistado em março de 1933, sob a alegação de ser um artista judeu, e em abril do mesmo ano foi demitido do cargo de professor da Academia de Artes de Düsseldorf, acusado de incompetente. Para um regime que considerava toda a arte moderna degenerada, outro destino não poderia ser o de Paul Klee. Sem espaço no país, foi para a Suíça, onde continuou desenvolvendo sua arte até morrer, em 1940. A história de Klee, exibida na amostra do CCBB também em um filme, não tem como não nos remeter ao momento do Brasil, em que a cultura é atacada sistematicamente por governantes que desprezam o conhecimento. Não bastasse o fim do ministério ou que nas sábias palavras de Chico Buarque talvez tenha sido até melhor, pois podemos imaginar o que seria ter à frente do mesmo figura similares aos ministros da educação e das relações exteriores, apenas para dar dois exemplos, as leis de incentivo à cultura também são combatidas, e agora o presidente quer acabar com a Ancine, a agência que fomenta e regula o mercado de cinema no Brasil, que com o fim do Ministério da Cultura foi transformada em secretaria ligada ao Ministério da Cidadania. Bolsonaro quer criar filtros para a aprovação de projetos audiovisuais, ameaçando extinguir ou privatizar a Ancine, que não pode, em sua opinião e profundo conhecimento de causa, financiar filme pornográfico com dinheiro público. O presidente deve considerar-la mais já desnuda, de goia, arte pornográfica e não surpreenderia até que a censurasse caso uma exposição do célebre pintor espanhol viesse um dia a terras brasileiras. O drama de Paul Klee repete-se aqui, e a história está aí para nos mostrar o que veio depois de 1933 na Alemanha.